E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como remover a senha de acesso ao celular. Primeiro é bem simples, você vai aqui nas configurações, vai até segurança e senhas, senhas e segurança, clica aqui E clica nessa opção de desativar o bloqueio de tela. Ele vai mostrar esse aviso aqui, né? Enfim, o celular vai ficar sem senha, você clica ok e pronto. A senha está removida. Não precisa mais de senha pra acessar o celular. E da mesma forma você pode vir aqui, novamente, clicar em bloqueio de tela e acessar uma das outras formas de configurar essa senha novamente. Tudo bem? Então foi isso. De uma maneira bem simples e rápida. Espero que tenha sido útil. Deixe o like pra fortalecer o canal e até a próxima.